Eu gosto de puta e ele me fode todo dia, se não der sei que tem outro é minha Todo dia, toda hora, pode vir que eu quero agora, eu te deixo todo louco a boca Gosto de puta e ele me fode tudo de que é, se não der sei que tem outro é minha Eu te liguei, eu te quero dar pra morte, porque eu te trago pra repetir No local onde a gente desenrola, eu te enrola Eu te quero sentir disposição, eu vou chamar outro rapaz Ai, ai, vai te ver disposição, não te ver disposição, não te ver disposição Vai te ver que eu quero, vai te ver que eu quero, vai te ver que eu quero Então eu vou chamar outro rapaz Baby, dá o rapaz Ai, 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 não pode dar Ai, ai, não te ver disposição Eu te ver disposição Eu te ver disposição Vizinho Alan Ai, ai, não pode dar Mas eu vou matar É um clube, a vida não vai ser Ai, ai, não pode dar Mas eu vou matar 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 Mas eu vou matar